O que o senhor entende como desmilitarização? Muita gente acha que a desmilitarização seria só tirar a farda da polícia, não é isso? Pelo que eu percebi, o senhor discute toda essa questão da formação, é mais que isso e a população não entende isso. Como é que o senhor vê essa necessidade? Com certeza, é algo muito mais amplo. Eu penso que existem hoje três paradigmas de segurança e de segurança pública. A gente tem um modelo que está ligado à segurança nacional, onde todas aquelas pessoas que são ou que estão contrárias aos interesses do Estado são inimigos e têm que ser eliminadas. E esse modelo não é bom. E temos um modelo pós-constituição de 88, que é um modelo patrimonialista, que é um modelo que também defende os interesses do governo, não do cidadão. E temos um modelo que pouco tem sido praticado, que é a da polícia cidadã, que é o policial que está próximo às comunidades, ouvindo e trabalhando para a paz e tranquilidade desses cidadãos. O que acontece? Pensar numa polícia nova em bases velhas não vai ser um anseio da sociedade. E a polícia militar não coaduna com a Constituição de 88, que é uma constituição cidadã. Então temos que ter uma polícia cidadã a serviço do povo.